Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Raquel Alziero, eu sou jornalista e apresentadora do programa Giro da Gastronomia, programa de sucesso que você já conhece. Eu tenho um convite especial para fazer para você. Quer colocar o seu produto aqui no Giro? Vem, entra no site girodagastronomia.tv, entra no zap, dá uma olhada no clipe do Giro da Gastronomia. O seu produto aqui vai ficar maravilhoso. Você vai amar, será um show. É só você estar comigo. Falou em Giro da Gastronomia, o teu produto cairá muito bem com a gente, porque a gente vai estar girando e mostrando tudo que há de melhor na gastronomia. Você está sofrendo? Está triste, ansioso, não dorme. Por quê? Sabe o que você tem que fazer? Orar. Conversar com Deus. Se Deus te prometeu uma promessa, Ele vai cumprir. Então para, espera, confia. Não deixe de orar, de conversar com o nosso Deus, porque Ele jamais vai te abandonar. Então acalma o seu coração, tá bom? Olá pessoal, bem-vindo ao programa Giro da Gastronomia. Estou no ar, nesse dia lindo, olha que dia lindo, ó. Este sol, aqui na cidade de São Paulo. Já agradeceu a Deus pelo fato de você estar vivo? Precisamos agradecer. Nós não somos nada sem o nosso Deus. Então pai, obrigada por esse dia lindo, porque eu estou vivo. Pronto, já é o suficiente. Peço licença para entrar na sua casa, porque o programa já está aqui no Itaim Bibi e nós vamos viver uma emoção muito grande agora. Estamos aqui, ó. Olha lá, diretor, mostra para eles. Está tudo pronto para nos receber, para conhecer esta casa dos sonhos. Jurássiparque. Vamos conhecer? Eu já estou escutando a música do filme. Quem vai nos receber é a Scarlett e o Marco, assessoria de imprensa, e ela é responsável pelo atendimento ao cliente. Nós vamos conhecer o chefe famoso, Fábio Mun. Ele vai preparar lanches deliciosos do cardápio. E ó, já tem o público esperando aqui na porta. Vem comigo. Olá, amados. Olá, de novo. Metronomia, bem-vindos ao Jurassic Park Burger Restaurant. Que linda, Scarlett linda. Tudo bem, Raquel? Bem-vinda. Eu estou bem, graças a Deus. E você? Deixa eu ficar nesse meio. Olha que lindo aqui, ó, o Marco. Tudo bem? Tudo ótimo. Seja muito bem-vinda ao Jurassic Park Burger Restaurant. Estou me sentindo naquele clima do parque. A música. Está tocando uma música do Jurassic aqui? É a trilha sonora do filme. Oh, que bacana. As crianças já estão com os dinossauros na mão. Gente, olha o público. Olha isso. Tudo pronto para entrar, experimentar as delícias da casa e conhecer esse parque, né? É, com certeza. E lembrando que a hamburgueria ainda não abriu. Então, essa fila está aguardando a abertura do restaurante. Menino, que sonho, né? Vamos entrar? Vocês me apresentam a casa? Estou linda. Gente, olha que casa maravilhosa, Scarlett. Tudo pintado nos mínimos detalhes. Esse painel tem no filme. Olha isso, gente. É um dos... Vários episódios, né? Passam do filme, onde tem esse painel atrás. E a gente também teve a autorização da Universal para usar aqui, no JP Burger. Aqui é licenciado pela Universal. E lembrando que este é o primeiro restaurante fora dos parques no mundo. Então, se você não estiver no parque, você só vai ter essa experiência aqui. Aqui? Aqui. Olha, gente. Olha a cozinha ali do chefe Fábio Moon. Olha ali, Jurassic Park. A criançada fica louca quando passa aqui, né? Gente, olha o carro da cena do filme, né, Scarlett? Sim. É a mesma cena, mesmo carro, mesmo ano. Essa cenografia você só vai encontrar aqui. Não tem nem em Orlando, tá, gente? Isso. Gente, quem é? Apresenta ele pra mim. Ô Marco, Scarlett. Vamos lá. Essa é a T-Rexy. Quem? T-Rexy. T-Rexy? Por quê? É ela? É ela. Todos os dinossauros do parque são fêmeas. Eles foram criados dessa forma para que eles não se reproduzissem dentro do parque. Então, é tudo extremamente controlado. Todos os dinossauros são fêmeas e essa é a nossa... É um dos nossos novos lançamentos. Um da Prime, outro produção Iron Studios, que é a Clover Girl e a Velociraptor. Um local pra criançada, né? Que local é esse? Aqui é o Espaço Minicô. Nós temos essas estátuas, né? Mais caricatas de todos os personagens ali da cultura pop. Então, ali você pode ver, temos o Batman. Temos... Aqui do outro lado, temos várias peças. Temos peças da DC, peças da Marvel, peças do Thundercats. Então, tudo que você quer com aquele rostinho mais caricato. São essas coisinhas. Que é do mesmo tamanho que quem fez a Rex no tamanho original usou. Ela é uma réplica da proporção que foi usada para fazer o T-Rex original do filme. E vem cá, aqui o nosso... Crachá? Proprietário, nos lugares que ele teve. Isso, exato. Na verdade, esses são credenciais que seriam usadas pelos personagens. Ai, eu queria um desse. Nós iríamos te dar. Me dá? Porque, olha, a gente foi para a Ilha de Caras. Fomos para o aniversário da Caras no Rio. E eles deram o crachá. A gente guarda tudo também. Vou te dar o meu. Porque eu acho que eu já tenho uma coleção bem grande. Olha aqui. Olha, gente. Agora eu sou do Jurado de Caras. A nova nossa, a nova funcionária. Sou funcionária aqui. Eu vou trabalhar longe da Bevisão, do Jarek lá. O legal é que essas credenciais do parque, nós damos ela uma por mês aqui na hamburgueria. Então, elas são colecionáveis também. Então, você tem que vir para garantir a sua. O dia acaba, o T-Rex escapa e o Dr. Grant e Ian Malcolm saem do carro e tentam distrair a T-Rex, enquanto ela pisa e as crianças estão presas dentro desse carro. Olha isso, gente. Que bacana. Exato. Aqui, ó. Capacete oficial autografado, né? É o capacete do Dennis, ao qual também está autografado. Ou seja, tudo aqui é muito de fã para fã. Olha isso. Que lindo, gente. Parabéns. Agora eu estou, assim, ansiosa para conhecer o chefe de cozinha. Vamos lá? Vem comigo. Então, você vai preparar alguns lanches para a gente mostrar para o nosso público. Sim. E tem toda uma sequência, né? Qual é a sequência, Fábio? Ó, a sequência, a gente primeiro vai ter que fazer o pão ali na caramelizadora. Certo. Aí o pão sai quentinho. Aí a gente vai aqui para a chapa, para fazer a carne. A gente vai colocar a carne com queijo. Depois ela vem aqui para a montagem. Aí a gente vai finalizar o lanche, depois vai para a bandeja. Depois vai para a mesa. É, aí depois você experimenta. E nós vamos voltar com o chefe, o Fábio Mun, conversando com a gente na mesa. Eu vou querer saber um pouco da história, né? Da vida do Fábio na gastronomia. E mostrar os lanches que todos os clientes amam aqui, da Jurássico Parque aqui, né? Da hamburgueria. Então até já, Fábio. Mostra bem bacana aí para o nosso público ficar com água na boca. Tá? Obrigado. Até já. Tchau. 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 Olha que lindo. Apresenta para o nosso público como que é essa montagem. Que bonitinho, que ficou. Aqui a gente quis fazer algumas coisas da casa que os clientes gostam bastante e que a gente normalmente não vê em hamburgueria, né? Que é o dadinho, que vem com molho agridoce, né? É pra ser tipo um queijo goiabado, sabe? Essa combinação clássica que a gente tentou fazer na nossa versão. Aí a gente tem o maior burger da casa, que é o burger triplo, né? Que vocês vão ver depois, vai com um carimbo da marca oficial do JP, do Jurassic Park. A gente tem esse lanche que vai ser o Double Shedder Bacon, que não tem no cardápio ainda, mas está entrando na semana que vem, então é uma exclusividade de vocês. E esse daqui que é o Kids, que é o item que a criançada adora, né? É, que vem com stickers de presentinho, né? De lembrancinha do Procurso Cliense. Olha que graça! Aí vem com leite e com batata frita. Olha que graça, gente! Vocês precisam conhecer aqui a hamburgueria e restaurante Jurassic Park, né, Fábio? Passa para o nosso público todas as redes sociais, passa também as suas redes sociais, se você quiser, o horário de funcionamento e convida o nosso público para vir experimentar essas delícias, né? Que você e sua equipe prepare e chegue até a mesa do cliente. É, a gente está aberto todos os dias, do meio-dia até as 23 horas, direto. É, para quem quer seguir a gente nas redes sociais é arroba Jurassic Park Burger Restaurant no Instagram. E o meu é Fabi Mun, F-A-B Mun de Lua. Que bacana! Bonitinho, parabéns pelo seu trabalho, viu? Parabéns! Você é muito importante, né? Na verdade, é eles que fazem. Eles que fazem, né? Bonitinhos, parabéns! Quantas pessoas aqui na Brigada de Cozinha, Fábio? A gente está com 33 pessoas. 33, Fábio! É, a gente serve mais de mil pessoas por dia, então é bastante trabalho. Fábio do céu! Depois, quando começar o movimento, aqui a gente abre a casa meio-dia, né? Meio-dia! Eu acho que vocês vão estar aqui ainda, umas 11h30, assim já vai ter uma fila se formando aqui na porta. Fábio! Que bênção, né? Que bênção, amado! Não é? Como Deus é bom, não é? Maravilhoso! Parabéns, viu? Deixa um beijo para a sua equipe. Agora, o Fábio vai levar esses lanches para a mesa, porque eu quero bater um papo com ele. Eu quero que ele fale para vocês. Conte um pouco da história dele na gastronomia, tá? Então, vamos para a mesa? Vamos! Então, vamos lá! Um beijo, viu, querido, lindo, amado, tá? Parabéns pelo seu trabalho, tá? Isso é muito importante. Vamos conversar com o Fábio. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já estou conversando como amigos. E eu vou apresentar para você o nosso público. Esse é o Marco. Muito prazer. Assessoria de imprensa, posso falar assim? Claro, perfeito. Assessor de imprensa aqui. Prazer imenso estar aqui com o Marco. Prazer é todo nosso. Foi com ele que eu entrei em contato, né Marco? Isso. Levou um pouco de susto quando eu apresentei. Eu falei assim pra ele, Marco, eu vou te mandar um pouco da história do programa. O negócio não parava no zap, né? Veio a história inteira. Eu mandei assim um livro pra ele, né? Mas foi ótimo. Aí eu falei, bom, melhor parar um pouquinho, isso não assusta, né? Mas obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada por a gente estar aqui, por atender o nosso público. Estamos aqui pra atender o público. Lindo. Tão novinho, mas tão assim, atencioso e eu percebo que você trabalha muito bem. É focado, né? Obrigado. Parabéns. Obrigado. Essa moça linda que me recebeu aqui, ela já contando toda a história aqui do Jurássico, eu já me senti dentro do parque, né? É a Scarlett, ela é responsável aqui pelo atendimento ao cliente. Olha que bacana, né? A preocupação da casa no atendimento ao cliente, que é um dos pontos mais importantes também de um restaurante, enfim, né? E o nosso chefe de cozinha, Fábio Mu, uma estrela que eu conhecia de nome, observei todo o trabalho dele e é um rapaz que a gente tira o chapéu, ele é tão jovem, tá com quantos anos? É 18 ou 19, Fábio? Sim. Eu quero que o Marco agora fale para o nosso público, como é que nasceu essa hamburgueria restaurante Jurássico Parque? Vamos lá. Eu acho que a gente, o primeiro de tudo, é falar do amor que o Renan Pizzi tem por dinossauros. Se você pensar em um fã de Jurássico Parque, o nome Renan Pizzi surge na cabeça. Que é o sócio que devem a franquia do Rio de Janeiro que partiu no Brasil. O Renan Pizzi, ele é o diretor da Iron Studios, ele é o CEO da Iron Studios e o filme da vida dele é Jurássico Parque. Então ele teve essa ideia de compartilhar essa emoção, essa experiência, esse amor, porque a palavra, quando você olha no olho do Renan, o olho dele está brilhando ao falar disso. Então ele quis compartilhar esse amor com o público do Brasil. Este é o primeiro restaurante licenciado fora da Universal no mundo. E perde para mim? Claro. Este daqui é o primeiro restaurante licenciado fora da Universal Studios no mundo. ou seja, essa experiência, esse encontro, essa emoção, você só vai sentir aqui ou no parque? Aqui, em Itaim Bibi, e eu quero te fazer uma pergunta que é muito importante para mim, porque meu público me conhece e sabe o quanto eu valorizo a mão de obra, tanto da cozinha como do salão, do valet, faxina, qualquer pessoa. Quantos profissionais ao total para funcionar aqui o nosso Jurássico Parque? Nós começamos com 76, se eu não me engano, e hoje estamos em mais... 750 funcionários, entre escritório, administração, cozinha, faxina, valet, e isso é uma preocupação muito, e que está no DNA da Iron, que é a empresa que detém a franquia. É trazer toda a unificação, né, de todos os colaboradores, e que todo mundo se sinta parte disso. Olha isso, gente. É toda uma produção cinematográfica, né, para a gente viver isso aqui, porque é uma realidade, a gente está aqui dentro. Quando eu entrei aqui, eu me senti dentro do parque. Nossa, como é o nome dele? Dela? Reksi. 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 Ah, Reksi. Que bacana, hein? Nossa, a garota. Garota. É, que eu estava perguntando para a Scarlet, se dá para a gente saber o sexo. A história do filme é que todos os dinossauros da Ilha Nublar eram fêmeas, para controlar a produção dos dinossauros e para que eles fossem domesticados, assim, digamos, de passagem. Olha que bacana. E a criançada? É, da icônica cena do filme, né, que as crianças estão embaixo do carro e estão dentro do carro. É? Olha que bacana. Sim, ele procurou, né, o proprietário, o nome dele é? Renan. Renan. Ele procurou trazer tudo. Né? Isso. Esse carro, eu lembro. Aliás, o carro é do mesmo ano do carro do filme. Olha isso, gente. Esse cenário aqui não tem nem em Orlando. Para você ver o amor que o Renan tem por isso aqui. Meu Deus do céu. Renan, parabéns, Renan. Renan, você conseguiu trazer o seu sonho e torná-lo realidade aqui para nós em São Paulo. Porque São Paulo é a capital mundial da gastronomia. E você trouxe o seu sonho para os paulistas e, enfim, para todo o público do Brasil e do mundo, né? E você está de parabéns, viu? Que Deus continue abençoando a sua vida, da sua família e que você tenha mais sonhos. Porque olha a quantidade de pessoas que ele emprega, né? E que sonham juntos. Nós sonhamos juntos. Isso aqui é sonho todo dia. E você e ele conseguiu juntar o melhor da gastronomia com o melhor da experiência de Orlando aqui no Brasil, né? Parabéns. Já tem gente lá fora. É, eu falei para você, né? Né, Fábio? 10 horas, 11 meses. Gente, Fábio! Vamos correr. Fábio Amado, como é que você entrou na gastronomia? Me conta a sua história, rapidamente. Eu sou formado em engenharia. Engenharia? É. Eu sempre trabalhei em banco. Trabalhei 10 anos, 11 anos em banco de investimentos. Mas comida sempre teve no meu sangue, assim. Eu acho que para a família oriental é muito comum, né? Eu acho que o nosso único programa é você sair para comer. Então, desde muito novo, eu só ia para restaurante com os meus pais. Então... Mas seus pais não cozinhavam? A minha mãe cozinha super bem. E você olhava quando criança, tudo o que ela estava fazendo, observando ali? Mas não era uma coisa que era a minha paixão. Tá. Aí, acho que foi em uma das viagens que a gente veio para a Europa, quando eu era muito novo ainda, quando eu tinha uns 14, 15 anos, que, tipo, mudou a minha vida, assim. Eu me interessei muito pelo assunto e comecei a estudar bastante. Mas era mais por hobby, não era para trabalhar com isso. Não. Eu, por já ter um conhecimento e eu tive muita sorte de conhecer muitos restaurantes, né? Que eu acho que é um privilégio conseguir trabalhar com muita gente legal. Tive muita oportunidade também por conhecer eles como amigos. E há quatro anos eu abri o Fetical, né? Que é aqui também no Itaim. E a gente está agora no quarto ano de casa e em todos os anos a gente vem sendo premiado como uma das melhores hamburguerias da cidade. Um dos sócios, que é o Fernando, ele fez uma pesquisa de mercado. Eu acho que ele conheceu todas as hamburguerias de São Paulo. Ele falou que visitou mais de 100 em menos de um mês. Aí, ele ficou sabendo do Fetical, ele me contatou. Aí eu fiz uma reunião com eles, a gente fez várias provas. Eu, o Fernando, o Renan e o Pedro, né? Que somos os operadores aqui da sociedade. E eles acabaram gostando e... É para ser uma mini Disney aqui. Vai ser uma mini Disney, olha isso! É isso, é para ser um marco aqui em São Paulo. Que seja um ponto turístico para todo mundo. E também para os paulistas. Olha isso, presente para a nossa cidade. Não é, Pedro? São Paulo, como eu disse, São Paulo é a Cidade Mundial da Gastronomia, esse título é nosso. Olha a diversidade que a gente encontrou aqui, né? A diversidade do mundo em cada restaurante que a gente vai gravar. É demais, eu sou São Paulo. Há 15 dias atrás a gente estava em restaurante indiano. Daí, a gente vai gravar num restaurante tailandês. Olha isso. Parabéns pelo trabalho de vocês também em mostrar essas coisas. Essas empresas que dependem, que também são muito influenciadas por vocês, né? Sim. Fábio Amado, diga para mim rapidamente aqui, a apresentação desses lanches. Como é que está o teu cardápio aqui? Como é que você contou rapidamente esse teu cardápio aqui no geral? Ah, tinha que ser... Era para brincar um pouco com a temática, né? Não fazer coisas muito infantis, assim, né? Com formato de comida que não seja comida. Então a gente optou mais pelo simples e algumas coisas que dão para explorar mais. Por exemplo, nas sobremesas dá para brincar mais um pouco com textura, com o formato da comida. Então foi o que a gente fez. Então aqui você tem um chocolate, né? Porque ele é recheado... Se quiser abrir, pode abrir. É um chocolate recheado de caramelo. Que é igualzinho ao... É igualzinho à unha do Velociraptor do filme. Que tem uma cena também que ele fica com... Isso daqui é para simular um ovo, né? De dinossauro e ele é um chuprim recheado com creme de baunilha. Fábio do céu! Que viagem que você fez lá! Não sei... Não, são coisas simples, né? Eu não gosto de... Simples e tão bacana, né? Mas a gente tem bastante coisa programada para colocar no cardápio ainda. É. Então não para... Sim, não para por aqui. Bacana, Fábio. E aqui, vamos mostrar o lanche. Abra aí, Fábio. Não, pode abrir. Pode abrir. Olha esse lanche aqui. Esse daqui é o Double Shattered Bacon. Que vai entrar no... Que ainda não está no cardápio. Ele entra na próxima semana. Esse daqui é o maior lanche da casa. Que é o JP Triple. Olha que lindo! Tem até a marca aqui, né? Tem o carimbinho do... JP? Do logo do Jurassic Park. E aqui a gente tem um... Um dadinho. Olha o dadinho que ele fez lá, gente! E a gente faz com o tejo do Jurassic Park. Sim, é lá do motocola. Esse é o motocola. Esse aqui é o nosso irmão. O nosso Fábio... Molha. Tem uma graça parte nele que ele ficou todo trabalhado ali, né? Tanto que o nome dele é Dadino, né? Dadino. Nossa, olha que graça. Aí aqui é o Kids. Esse cara pode mostrar aqui pra gente. Ele acompanhou uma cartela de stickers. Para a criançada. É uma lembrancinha. No colar, no livro, a batata frita do Jurassic Park. A gente já tá com o Tik Tok, LinkedIn, Facebook, Instagram é Jurassic Park Burger Restaurant. Você encontra a gente em todas as redes sociais, tem cardápio, tem endereço, tem um pouco da história do Fábio, um pouco da história da hamburgueria, vale muito a pena. Ainda não, mas é um projeto que já está, já está caminhando para a gente conseguir atender aquelas pessoas que não querem sair de casa também. E até... E até para o cliente que já veio aqui, ele vai ter uma experiência diferente em casa. As embalagens são diferentes, é tudo diferente. Tudo diferente. É para trazer um pouco dessa experiência que a pessoa tem aqui, na casa do próprio cliente. Crianças lindas, os presentes para vocês. Pode. Ah, para o nosso patrocinador. Obrigada, obrigada. Nosso querido chefe Fábio Mun, Avental e Companhia, são os nossos patrocinadores. Pode abrir aí, né? Aqui para o nosso Marco, Avental e Companhia. Muito obrigado. Para o nosso Fábio Mun, para a nossa Scarlett. Muito obrigada, Raquel. Pode abrir, pode abrir, Maristela Góia. Olha aí, Avental do Giro. Ah, Avental do Giro, que legal. A gente que agradece também poder contar um pouco dessa história, né? Porque todo mundo vive a experiência, mas por trás da experiência tem todo um planejamento para que isso aconteça. Muito obrigada. Parabéns, viu? Muito obrigado. Vou voltar, é até breve. Muito favor. Até breve, até breve. Até breve. Fábio, tem um presente aqui que eu trouxe para vocês, que é um presente meu, né? Dos meus convidados, que há 11 anos eu faço isso. Legal. O Evangelho de João, conhece essa pessoa maravilhosa? Conheço. Conhece, Scarlett? Conheço. Você, lindo, Fábio, conhece? Conheço. Ele é maravilhoso. Eu digo que o mundo está passando por tudo que a gente está passando porque falta Deus na vida do nosso ser humano. É o profeta que anunciou a vinda de Jesus. Não é? Scarlett, ele é o exemplo para a gente de amor ao próximo, de humildade, né? E a gente não segue nada do que ele fez quando passou aqui na Terra. Então, esse Evangelho de João conta a história do início, quando ele veio, do como foi a vida dele, até a sua morte na cruz. Então, Jesus é maravilhoso para vocês, do nosso Jesus, e dizer que a gente está de pé por ele. Porque os tempos são difíceis, não são? Sim, sim. Não está difícil? Parece que está muito maçante, pesado. O mundo parece que não se entende. O Brasil está meio bagunçado, né? É só Deus para nos manter em pé. E o Filho dele, amado, lindo e maravilhoso, que ama vocês. E eu também. Amém. Deixa eu dar um abraço a cada um de vocês. Eu sei que a gente está numa época de pandemia, que a gente tem que ter cuidado, mas o nosso Deus está conosco. É? É uma maravilha do que Deus abençoe. E Deus abençoe você rincamente. Tá bom? E se eu quero fazer rincamente, pode ser mais bem. Eu encerro o nosso programa com eles aqui, dando parabéns por essa casa linda, agradecendo todo o carinho para Congiro. E dizendo que vocês são maravilhosos, tá? Obrigada. Obrigada. Parabéns mesmo a vocês, a toda a equipe. Leve o meu carinho, o meu abraço a todo mundo que trabalha aqui, desde a faxina até os garçons, garçonetes que servem, pessoal da cozinha, pessoal que lava a louça. Enfim, tá? Que vocês são muito importantes, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Obrigada, Raquel. Um beijo grande, que Deus abençoe, tá? E conte comigo sempre. Obrigada. Tem alguma coisa de novo, me chama, tá? Pode deixar. Fica com Deus aí vocês. Público querido, um beijo no seu coração. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. E olha, venha pra cá, venha conhecer essa hamburgueria Restaurante Jurassi Parque, aqui no Itaim Bibim. O nome da rua eu não falei. Qual que é a nova linda? Falei. Mas falamos de novo. Falamos de novo. É, Rua Tilo Inocente, 53 Itaim Bibim, São Paulo. Olha isso, eles estão esperando você. Programa Giro da Gastronomia, mostrando o melhor da gastronomia. Tem gastronomia, o Giro tá lá, nessa cidade que é a capital mundial da gastronomia. Parabéns a todos os profissionais que fazem acontecer. Eu sempre digo isso no meu programa. Nosso público de 36 emissoras, Brasil e Mundo. Um beijo no teu coração, que Deus abençoe você ricamente e até o próximo giro da gastronomia. Onde será que nós estaremos? Eu não sei. Mas se tem gastronomia, estaremos lá. Um beijo. Fique com Deus. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.